Gente, acabei de chegar aqui na Sephora e vou mostrar pra vocês todos os produtivos que estão estourados na internet. Gente, tudo que vocês veem no TikTok tá bombando aí, de crastase, de maquiagem da Selena, tudo eu vou mostrar pra vocês. Aqui eu não sei se tem todos, porque como tá estourado, acaba muito rápido, mas eu acho que eu vou virar aqui pra vocês. Esse produto tinha que ir atrás, ó, é o produto que estourou, porque a Kardashian usou no cabelo. Então eu vou mostrar pra vocês os preços e vou mostrando o que eu achar aqui, que tá bem estourado, que o povo tá comprando bastante. Talvez eu não encontre todos, mas eu vou mostrar pra vocês e mostrar os valores, se compre, compensa ou não comprar. Então quem já olhou aí no Brasil e fala se compensa ou não, eu vou tá mostrando os valores aqui e os produtos, viu? Então vamos lá. Aqui com os produtos, vou ver pra bagunçar, com os produtos da Deus de Neve, que eu adoro. Eu tô usando esse aqui, ó, é... De ácido azelado. Ele é muito bom. Eu já usei esse aqui de 90, o de 120 tá 19 dólares e o menorzinho tá de 6. E eu vou levar um desse. Ó, ácido de aludônico pra hidratar. O de 30ml tá 9,90 e o tá de 60. Tudo é bom. E aqui os preços, em comparação com o Brasil, é ótimo. Pelo menos, porque os preços são muito bons. Eu acho que vou pegar um desse que é no ensino. Desse aqui. Vou pegar uma sacolinha aqui. Deixa eu ver, eu coloco as coisas porque eu tô vendo. É, ele vai tentar me esperar lá fora. Eita. Esse aqui, eu peguei esse aqui, ó. Ele é o de 30ml, ele é 6 dólares. Tem esse aqui de 10, de 60ml, que é 10,80 e tem um de 120, que é 19, mas eu não tô vendo tudo aqui. Deixa eu ver outra coisa que eu vou mostrar pra vocês aqui. Ai, gente, aqui tem produto demais. Isso aqui, ó. Isso aqui também é outro famosinho. Isso aqui é um sabonete, sabe? Cheirinho de maçã. Ai, tem esse aqui pequenininho de melancia, ó. Eu falei, maçã, melancia e melancia. Isso também é muito bom, mas eu não vou comprar isso. Olha os preços. 35ml. 35 reais, 150ml. Deixa eu ver outra coisa que tem aqui. Que tá bem... Ah, eu quero mostrar pra vocês o sal de janeiro. Vamos ver. Mais produtos. Isso aqui, ó. Ela não tem coragem ainda, gente. Isso aqui é um hidratante. É de pop, você aperta. Só que ele é, ó. 69 dólares. Então, aí tem o kit, ó. 74, que vem as miniaturas pra você provar, né? Pra você não arriscar comprar. É a miniatura 64. 74. Deixa eu ver mais aqui. O que tem aqui? Um por paredões. Olha só o que tem aqui. Eu acho que eu já até mostrei em outros vídeos, mas é os produtos da Daiso. Esse aqui é maravilhoso, ó. Hoje tá com o valor de... Tá com o desconto de 100 dólares. Ah, os produtos da Perastase. Eu não tenho golfe de Perastase. Eu adoro. Vamos ver. Shampoo 45, máscara 75, leave-in 55, esfoliante 49. Esse shampoo aqui, 42. O serum 60. Shampoo 42. Condicionador 48. Máscara, gel creme. Esse é o sonho best-seller do tipo. Esse aqui, ó. O olhinho. Olha aqui de baixo. Essa máscara aqui é maravilhosa, gente. 64. Eu não sei quanto tá o preço no Brasil. 40. Condicionador 44. O serum 46. E o leave-in é 40 e... O leave-in 46. Ó. Outra coisa que tá estourado é esse produto aqui, ó, gente. Esse aqui virou febre depois que a Kardashian mostrou. Ele é um produto maravilhoso. Você passa no cabelo e ele não deixa penetrar água. Tipo, o cabelo fica tipo um... Um plástico. Não entra água de jeito nenhum. Olha. Então você dá uma blindagem na cabeça. Você passa água aqui com os produtos em cima. Se você for na chuva, não vai molhar. É esse produto aqui. Mas eu vou levar aqui pra pessoa experimentar. Vamos ver outra coisa aqui. Esse aqui, ó. Eu já mostrei pra vocês. Esse aqui pra tirar maquiagem. É maravilhoso. Eu tenho esse aqui. Eu comprei em outra viagem. Ano passado eu comprei esse aqui que tava bem baratinho. Aqui tá de 15 dólares. Acho que eu comprei de 6. em uma loja aqui nos Estados Unidos. E tem ele em lenço também, ó. O lencinho é 21 dólares. Tem ele em ó... Líquido, né? Agora eu vou mostrar pra vocês os produtos de sal de janeiro, gente. Que tá bombadaço. Ó. Aí tem ele, ó. Não sei se é azul ou é roxo. Tá de 24 dólares ou 38, o grande. Aí o roxo 24, 38. Aí tem esse aqui. O laranja, o vermelho, o amaranga e o laranja. Todos os 38 ou 24. Lançou um kit. Mas deixa eu ver se tem um kit aqui. Aí aqui desse lado também tem ele, ó. Eu não sei falar qual é o número certo que tá estourado. Deixa eu sentir o cheirinho. Primeira impressão é de um alto. 68. É. E não amei assim, não, gente. Sinceramente. Eu acho que poderia ser talvez antes que eu coloquei o 68, porque não é o tão gostoso, né? Nós vamos ver. Mais coisas aqui. Deixa eu ver o amarelo. E o amarelo já é uma delícia. O amarelo é bom. Então, aquele não é. 68. Deixa eu ver 68. É. 68 eu não gostei. Então, eu não compraria o 68 de jeito nenhum. O amarelo é o 87. É esse aqui, ó. Cadê? E os radios. Então, é esse. O 87, ó. Esse aqui é muito bom. Agora, vamos ali na parte de make. Deixa eu ver o que tem de make aqui pra mostrar. Vamos ver se eu tô... Tô bombada na internet também. Foi o iluminador da Yasmin Brunei, que ela usou dentro do programa. E é o iluminador da Sense. Esse dá eu não bomba aqui, ó. Tem o rosê. E tem esse. O que ela usou foi esse aqui. E ele tá... 30... Olha como é que ele é maravilhoso. Eu compartilho o bruxo de brilho. Ai, gente. Ele é muito bonito mesmo. Então, é esse aqui, ó. O iluminador da Luísa, que é a Yasmin Brunei, usou o outro bondinho. Ele é maravilhoso. Meu Deus. Ele é 42. Se você for achar do menorzinho, eu pego. Acho que a gente encontra essas miniaturas, ó. Ah, esse aqui, ó. É os produtos da... Da Celina. Celene Gomes. Então, se você não quer comprar o grande, você vem aqui, ó. Experimenta do pequeno. E ele tá 14 dólares, o pequenininho. E eu acho que eu gostei desse aqui, ó. Deixa eu ver, gente. Ele é o blanche, mas você pode usar na boca também, ó. Vou ver qual que eu pego. O que é mais de miniatura que tem aqui no caixa. Aí tem máscara. Mas não. Ó, aqui a linha todinha dela, ó. Aí os batons. Blanche. E a base. 28, 28, 18, 20. O lápis 19, 21. Aqui, ó. Rímel 20. E o mini tá de 11. Toda ali. Esse aqui também bombou na internet, ó. Na verdade, é esse aqui que tá mais famosinho. O tamanho normal é 23 e o pequenininho, ele tá de 14. Se não me engano. É 14. Eu tô na dúvida se eu vou levar um desse. Ou um desse. O rosadinho só tem um. Então, eu vou pegar um dele. Pode ser que eu não encontre mais, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Rosa demais. Eu não quero esse mesmo. Testei, eu não gostei de nenhuma das cores pra poder usar nem como blanche, nem como batom. Então, eu não vou levar. Tostei, eu tô aqui, ó. Aquele ali eu nem tostei, porque é o vermelho e eu já não gosto. Ah, e tem um fitzinho assim, ó. Do tarde de janeiro, ó. E justamente é o nosso 62. Aí veio pro bumbum. Ele tá 30 dólares, ó. Esse tá de 12. O da... Como é que tá? Esqueci o nome da Muzete. Da Kardashian. E o extra tá de 14. Entendeu? Ah, tem aqui, ó. Terastase 28. Aí tem um... Ah, tem aqui, ó. O Laflex. Isso aqui é maravilhoso, gente. Só que o número 3 é perfeito. Que é uma máscara. Eu acho que eu vou levar ele pequenininho assim. Qual que é o melhor pra vocês verem? Toda a luna da sala de janeiro. Todos, todos, todos. É, gente. Então, era esse aqui, ó. Eu queria mostrar pra vocês, mas olha só como vocês viram. O que a gente tá pegando é minha. Acabou. Ele é um gel. Parece um gel. Acabou. Tem outro em cima, mas não é do mesmo, ó. O nome desse a gente encontra em outro século. Mas ele era 24 dólares. Acabou. Não. Aqui todos os produtos da Benoft. Eu adoro. E o que que eu tô pegando é minha. produtos da Benefit, também já levei, ó, 24, já comprei esse, tanto esse aqui quanto esse, esses leptinhos. Isso que eu tenho até hoje, esse aqui acabou, 24 dólares, ó. Olha eu aqui, ó. Comi a sacolinha, vamos ver que a loja tá até tranquila essa época, é muito boa para vir pra cá, porque sem que eu não sei andar bastante na loja, apesar que o som tá alto, vou tentar gravar sem ter que fazer gravação da fala em cima, porque geralmente o som tá muito alto, mas dá pra você ver tranquilo os produtos que tem aqui, então eu vou continuar mostrando aqui, vou ver se eu acho só mais um produto da frente e vou direto pro caixa. Todos os produtos da Urbana aqui que já foi famoso, hoje não é mais. E o meu lápis favorito é esse aqui, quer ver, gente? Não tem o meu, é 1980, 1980, 1980, alguma coisa, não tem o meu aqui. Mais canetas, rilha, mas era isso que eu queria mostrar pra vocês, todos os produtinhos que estão estourados. Já cadê? Eu comprei minha sacolinha aqui e vou mostrar pra vocês lá fora o que foi que eu comprei. Eu tive que voltar correndo pra comprar o... sabe? Pra comprar o que eu precisava comprar. Agora eu já comprei, tô aqui na porta, e depois eu mostro pra vocês o que eu comprei. eu comprei, tô aqui e vou, tô aqui, tô aqui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.